Bombeiros, muita fumaça e uma rotina que se repete com frequência durante todo o inverno. As queimadas são historicamente ocorrências muito comuns desse período do ano. Quando aumenta muito a estiagem e as pessoas não tomam o devido cuidado, prejudica moradores, prejudicam hospitais, prejudicam escolas, que acabam sofrendo com a baixa umidade do ar e o aumento da quantidade de fumaça, piorando as condições de saúde de toda a população. Nessa terça-feira, parte do efetivo dos bombeiros de Limeira teve que conter o fogo nesse incêndio que aconteceu próximo à Avenida Campinas. Foi por volta das 11 horas da manhã. Grande parte de toda a área verde do terreno foi destruída. E essa é apenas uma das muitas chamadas para combate de incêndios atendidas na área urbana. A nossa cidade fica numa baixada, numa gamelinha. Uma depressão periférica. E nessa época, a dificuldade de dispersão de poluente é muito grande. E a temperatura baixa também faz com que esses poluentes não se dissipem e eles ficam acumulados. Daí a necessidade de não se produzir mais poluente. Não se pode queimar nada. As queimadas pioram a qualidade do ar, que já está comprometido pela baixa umidade. Limeira está sem chuva há 27 dias, de acordo com dados da Estação Meteorológica da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. O ar mais seco prejudica a saúde da população e exige mais cuidado. Requer consciência coletiva. Se a gente tiver a consciência de manter terrenos baldios, principalmente coletar o lixo, manter tudo isso acondicionado devidamente, evitar que pequenos focos de incêndio se iniciem com bituca de cigarro, fogueiras, balões, fogos de artifício, isso colabora bastante também. Então, vamos lá.